E pode até estar um pouco distante do padrão que você quer Afinal, é mulher, tem o rebolado do corpo O vaso legal fica louco, que eu vou dar pro voo e vou logo dizendo Não serve o que está dentro E é bonzinha, mas é gostosa E é bonzinha, é gostosa Delegião, delegião Eu disse que é bonzinha, mas é gostosa E é gostosa Ela tem um papo legal, a final é consensual Ela tem em sua cama, toda noite diz que te ama Eu vou entrar com o bicho Atenção, minhas colas delícias Minhas colas delícias de montão Coleta que tem maridinha Coleta que tem celulite Coleta que tem maridão Com asina, mas é gostosa E é bonzinha Com asina, mas é gostosa Com asina, mas é gostosa Eu vou entrar com asina Mas é gostosa Mas é gostosa, tão bonzinha, mas é gostosa, tão bonzinha, tão bonzinha, mas é gostosa, tão bonzinha, mas é gostosa, tão bonzinha, é só pra mim a sua TV geral, valeu?